É oficial galera, os gamers conseguiram vencer, isso mesmo, a notícia de hoje é extremamente boa, é muito positiva, a gente vem falando disso há muito tempo, sobre redução de imposto, sobre o Bolsonaro querer reduzir impostos e é oficial, hoje Bolsonaro assinou a redução de impostos sobre videogames e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, galera quem fala com vocês é o White e galera vamos ver todos os detalhes dessa nova notícia que é extremamente positiva porque aqui no Brasil os gamers sempre sofreram com deputados, senadores falando besteira sobre videogame, falando que jogos violentos deveriam ser proibidos e agora finalmente eles estão olhando pra gente de uma outra forma e no caso é uma forma muito boa que é reduzir imposto cara, que mano, o brasileiro já sofre pra caramba com o preço dos jogos, então o preço de consoles a gente pode citar aí Playstation 4 a 4 mil reais, o Xbox One X agora recentemente chegou também a 4 mil reais no Brasil e mais absurdo ainda na época do Play 3 que chegou a ficar 8 mil reais o Play 3 cara, então assim, é um absurdo os preços no Brasil, qualquer redução de imposto é muito bem vinda, então vamos ver o que que o Bolsonaro fez pra reduzir o imposto e eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, beleza? Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui na Central pra não perder nenhum vídeo nosso, a gente tem dois vídeos por dia sobre o mundo dos games e o mundo da cultura pop em geral então a gente posta ao meio dia e às 7 horas da noite, então ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e a gente te espera aqui na Central sempre, beleza? Bom galera, então vamos começar do princípio, tá? Eu fiz um vídeo ontem bem completinho até falando sobre imposto, explicando bastante como funciona o sistema tributário em cima de videogames e a gente sabe que tem muita gente contra a redução de imposto, tem empresas que estão contra, principalmente as empresas BRs lá da Zona Franca de Manaus que estão reclamando que isso vai gerar desemprego na região, que pode afetar a região, sendo que eles estão sendo egoístas de dizer isso porque o Brasil aprovou no CCJ uma PEC, que seria o que? Essa PEC reduziria pra zero o imposto sobre videogames, tanto consoles como jogos tudo isso produzido aqui dentro do nosso país então isso é uma coisa muito boa, porque a gente já tinha um incentivo fiscal nessa Zona Franca de Manaus porém agora vai ser expandido pra todo o Brasil então se você quiser colocar, por exemplo, se a Microsoft quiser chegar aqui, a Sony, a Nintendo e colocar uma fábrica em São Paulo, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar que ela quiser ela vai poder agora ter essa redução de imposto zero e não só lá na Zona Franca de Manaus sinceramente eu nem sei se é imposto zero na Zona Franca mas agora você vai ter isso em todo o Brasil, todo o território nacional que é muito bom, porque vai incentivar bastante as empresas virem para o Brasil, cara isso é uma coisa extremamente positiva, a gente precisa da economia girando e outra, aqui no Brasil a gente não tem a questão de videogames de produção de videogames no Brasil muito forte a gente não tem uma empresa que faz videogame, a Polystation então as empresas boas de videogame que fazem sucesso, que vendem, estão fora do Brasil então tem que chamar elas pra cá, já que o brasileiro é um dos países países que mais consome videogame, cara a gente, se não for o segundo, é o terceiro maior país que compra videogames que joga videogames, então a gente movimenta demais a economia a gente precisa ter um incentivo nessa área então o governo foi lá, aprovou no CCJ essa medida, essa PEC pra diminuir pra zero o imposto só que agora precisa passar ainda pelo congresso tem que ter votação, tem muita coisa pra acontecer até essa proposta de redução zero chegar e entrar em vigor no momento a gente tem que esperar, mas pelo menos foi aprovado no CCJ já é uma coisa assim, uou, gigantesca só que no caso de hoje, galera o Bolsonaro, ele fez, assinou um decreto que reduz o imposto então não tem votação, ele foi lá e falou vai reduzir o imposto e ponto o Bolsonaro, ele já tava um tempo atrás falando que queria reduzir o IPI, que é o Imposto Sobre Produto Industrializado que atualmente, né, hoje ele varia de 20% a 50% e ele queria reduzir isso de 20% e 50% pra 16% a 40% já é uma redução bem boa porque olha só, no imposto que a gente paga nos jogos o que tem em cima dos jogos em imposto é tudo isso aqui, ó tem o Imposto Sobre Produto Industrializado que varia de 20% a 50% tem o PIS e tem o COFINS que são dois impostos unidos aí que dão 9,65% ainda de imposto em cima do videogame tem o Imposto Sobre Importação que é de 20% e tem ainda o outro imposto que eu esqueci de falar no outro vídeo que é o ICMS então tudo isso juntando essa porcariada toda de imposto a gente tem 70% de acréscimo no valor do produto, cara é muito absurdo é muito mano você tá pagando quase o dobro do valor do produto e imposto isso é extremamente ridículo a gente não pode ficar pagando isso mais é muita coisa e o Bolsonaro sabendo disso e querendo melhorar o sistema aí ele fez o que? ele falou que ia querer reduzir esse IPI ele foi no Facebook e viu a mensagem de um gamer pedindo isso e ele falou pô, vou falar com o Paulo Guedes que é o ministro da economia e vou tentar diminuir essa alíquota do IPI e foi dito e feito, cara ele até mandou mensagem pro Fallen foi uma coisa incrível assim, velho a gente nunca viu um presidente indo atrás da comunidade gamer pra conversar sobre imposto, velho é um negócio surreal, velho isso é muito foda numa entrevista recentemente eu até vou deixar um trechinho aqui na tela pra vocês ele falou sobre o porquê tava demorando de assinar esse decreto pra diminuir o imposto não podemos o poder público viver de arrecadar imposto meu Deus do céu não dá mais eu tô propondo talvez assim na semana deve passar na semana um pequeno decreto sobre reduzir imposto em jogos eletrônicos varia de 20% a 50% eu perguntei pra Receita do Paulo Guedes o que é possível fazer porque é um comércio muito grande no Brasil não é apenas jogos muita coisa tá envolvida nisso então eles fizeram a contra-proposta pra mim passar de 20% a 50% de 15% a 40% é um pequeno recuo né vamos deixar esse dinheiro em vez de ir pro governo fica na mão do povo falou que ia assinar essa semana mesmo naquele dia se ele pudesse mesmo ele já teria assinado mas o que aconteceu é que foi hoje exatamente hoje algumas horas atrás dia 15 de agosto quinta-feira que ele assinou esse decreto dizendo que as alíquotas de videogames foram atualizadas agora foram reduzidas de 20% a 50% pra 16% a 40% então já é uma coisa extremamente positiva no mínimo no mínimo baixou 10% do valor total de impostos em cima de games cara então antes que a gente tinha 70% agora a gente tem 60% já é uma coisa muito benéfica porque como eu disse em vários vídeos aqui se o preço dos jogos dos consoles de qualquer coisa relacionada a videogames baixar 8 10 reais a gente já vai ficar muito feliz porque é menos 10 reais menos 5 reais que a gente vai estar pagando num jogo a gente vai poder pagar em outras coisas fazer outras coisas o dinheiro vai estar no nosso bolso não é um dinheiro que o governo está pegando pra fazer outras coisas tudo bem a gente tem que pagar imposto pra algumas coisas mas mano as coisas não funcionam no Brasil parece que a gente está sendo roubado parece que a gente está dando dinheiro pra nada que nada funciona então a gente fica com aquela sensação de estou pagando muito imposto e mesmo assim o país está ferrado então pô vamos baixar esse imposto e além da diminuição da alíquota de videogames de 16 pra 40 eu vou citar algumas outras coisas que estão nesse decreto importantes consoles e máquinas de jogos de vídeo exceto os classificados na suposição que são acho que máquinas que você paga na hora tipo fliperama acho que não entra nesse esquema aqui caiu de 50 pra 40 então os consoles imediatamente 40% agora e não mais 50 muito bom muito bom preço de console menos 10% de imposto tem também as partes e acessórios dos consoles e das máquinas de videogame cujas imagens são reproduzidas numa tela de um receptor de televisão no monitor ou noutra tela de superfície externa e aí isso reduziu de 40% pra 32 no caso aqui pelo que eu entendi seria basicamente um controle um controle de videogame caiu também o imposto isso é muito bom acessórios também fazem parte e por último a gente tem máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada portáteis ou não e suas partes caiu de 20% pra 16% galera então a gente tem redução em todos os setores aqui dos videogames claro não é a única coisa que eles querem fazer a gente ainda tem lá a votação pra imposto zero de games aqui no Brasil produzidos aqui no Brasil lembrando também que o Bolsonaro tem outra proposta que tá indo pra frente que é a questão de diminuir o imposto sobre produtos importados no setor de tecnologia e informação então além de melhorar pros gamers podemos falar também de gamers que jogam no PC porque assim computadores seriam mais baratos periféricos mouses teclados placas de vídeo tudo seria mais barato chegando no Brasil e ele quer reduzir de 16% pra 4% então o imposto sobre importação que a gente tinha falado que é bem alto também em videogames que é tipo 20% nesse caso aqui é 16% e cairia pra 4% não seria zerado mas 4% cara é muita coisa só que vale citar que isso aqui é um pouco mais complicado na questão de tecnologia porque a gente tem algumas empresas nacionais não são muitas não mas tem então com certeza eles iam fazer algum barulho pra não deixar passar isso aqui de jeito nenhum pra conseguir proteger o mercado nacional então a gente tem que ficar muito ligado com isso tá galera então não tem mais galera assinado vencemos a batalha tem muitas batalhas ainda pra vencer mas a gente conseguiu juntos redução de imposto nos videogames cara vamos torcer que isso se converta agora pra bons benefícios pra gente que empresas voltem pro Brasil com essas medidas que o governo tá fazendo nintendo venha pro brasil microsoft playstation com mais força e a gente espera que tudo dê certo e tudo melhore pro nosso bolso porque ano que vem por exemplo a gente já tem um monte de jogo bom já tem console novo chegando playstation 5 xbox scarlet a gente não sabe o nome ainda mas tá chegando então tem muita coisa boa vindo galera então a gente tem que ficar preparado aí com o bolso e que bom que os impostos estão reduzindo porque a gente já paga muito imposto pra conseguir pouca coisa nesse país beleza bom galera eu quero saber a sua opinião ficou feliz tá animado parece que as coisas estão melhorando pros gamers aqui no brasil comenta aqui embaixo o que você achou comenta o que você acha que vai acontecer daqui pra frente se tudo isso vai ser aprovado se você gostou dessa medida e vamos debater junto nos comentários beleza não esqueça de se inscrever aqui na central a gente posta dois vídeos por dia um ao meio dia e um às sete da noite então não perca ative o sininho se o youtube não te manda a notificação entra aqui no canal que sempre vai ter vídeo pra vocês beleza bom galera tô indo nessa então valeu fui